Um pedacinho da Itália no coração do Brasil. Nova Veneza teve início em 1924 com a vinda dos irmãos italianos João Cesar e Joaquim Stivel. Inicialmente o local era conhecido como Colônia dos Italianos. Anos depois, foi denominada Nova Veneza. Na cidade ainda é imponente a arquitetura italiana, sobretudo nos monumentos históricos. Em 2003, foi criado o Festival Italiano de Nova Veneza, onde se reúne em um só lugar a cultura, a culinária e as tradições italianas. Apoio. Viveiro e Floricultura Goiás. Mudas flores e plantas frutíferas. Master Borrachas desde 1996, satisfazendo clientes. Camelódromoá. Tudo o que você precisa em um só lugar. CELP Cursos de Eletrônica. Aprenda fazendo 16 anos em Goiânia. Ali Rodas. Pintura, solda, desempenho de rodas e pintura em geral. Há telas, telas para todos os fins. Linde-se joias. Seu sonho em forma de aliança.